Muita coisa se vende na vida, mas todos nós temos algo de valioso que jamais iremos vender. O sorriso do nosso filho, o afeto de quem amamos. Quem está disposto a vender isso, está disposto a tudo, pode vender qualquer coisa. Honra, dignidade, pode vender até cocaína. O Vasco, através de gerações, cultivou um amor que passou de pai para filho. O valor desse sentimento é intangível. Vender o Vasco, seja para quem for, é um crime contra a história do Brasil. Se perguntassem ao Vascaíno Pichininha, ao Vascaíno Carlos João de Andrade, ao Vascaíno Ciro Aranha, a quem pertence o Vasco, eles diriam que o Vasco pertence ao povo. Você, que vem de uma família Cruz Maltina, pense um pouco. O que diria o seu avô, já falecido, se soubesse que há quem defenda vender o Vasco? Ele provavelmente lhe diria, recordando a primeira vez em que viram ou viram juntos um jogo do Vasco. Meu filho, o brilho puro do olhar de uma criança Vascaíno não se vende. Vascaíno, o Vasco é seu, é eterno e não tem preço. Não gostei, não gostei. Cadê a mão? Não ensinaram a vocês? Quando disser tudo, essa mão tem que levantar. Bom, então vamos lá. Atenção Vascaíno, o Vasco nada. Tudo! Então como é que é, que é, que é, que é? Gajada, 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 gajada. A turma é bom, devemos abraçar. Vasco, Vasco, Vasco! Muito bem.